Meu nome é Leonardo Brandalupedi, tenho 12 anos. Meu nome é Angelão Zou, eu tenho 14 anos. Meu nome é Isadora Sequin, eu tenho 15 anos. Eu sou a Paula Caroline e eu tenho 12 anos. Todos são loucos pelo estilo de desenho japonês. Me inscrevi aqui na UGD há uns 3 anos atrás, 4, 4. Quando comecei, eu queria aprender uma forma de desenhar mais diferente. Uma coisa na moda, na época em que eu entrei aqui, daí depois de um tempo eu comecei a desenhar mais desenho livre, do jeito que eu gosto, e menos mangá. O mangá é o jeito oriental, você lê de trás para frente. Eu desenhava muito mal. Aí eu entrei, aí eu comecei a fazer o curso, aí o meu traço foi melhorando, porque agora eu já desenho muito bem. Eu gosto do traço do mangá. Tem mangá que fala sobre a realidade, sobre o GG das pessoas, mas tem aqueles que partem para a fantasia. Eu sempre gostei de desenhar mais do que as outras crianças. Aí eu comecei, eu conheci o curso e eu vim fazer o curso de mangá. Eu tinha tido uma experiência antes com aula de pintura, só que não deu muito certo. Focava muito em técnica, muito em objetos inanimados, e era sempre aquele mesmo estilo, sempre aquele mesmo padrão de desenho. Eu acho que o mangá tinha a mesma opção, assim. Eu acho que tem muitas mais situações envolvidas em mangá. Eu desenhava quando era criança, assim, só que eram rabiscos, era todo feio. Era o palitinho. Eu já fiz algumas histórias do mangá. São duas garotas que eu faço que elas são irmãs. É Paula e Estela. A Estela é minha melhor amiga. Sou eu e a minha amiga, só que é uma fantasia, é tudo diferente. Eu diria que é mais fácil desenhar, porque desenhar você pode, tipo, inventar alguma coisa do nada. Tipo, você pode desenhar uma lâmpada. Numa história, você tem que pensar no enredo, no tempo que está se passando. Com certeza, o enredo e a história são bem mais difíceis do que o desenho livre. Eu geralmente gosto de desenhar criaturas. Não gosto quando tem monstro, não gosto. Porque eu não sei fazer monstro. Eu não gosto de fazer monstro feio. Eu desenho no computador, sim. Não, é tipo... Você está desenhando normal, só que você olha para a tela do computador, ao invés de olhar para a folha. Eu leio mangá um pouco mais rápido. Um pouco mais para entretenimento e tal, mas quando eu estou pesquisando, assim, um melhor vocabulário, quando eu quero escrever alguma coisa, eu leio mais livro. Eu gosto de ler, sim, revista em mangá. Também leio, sim, sem mangá. Não, não. Batman, não. Não, super, eu não gosto. Turma da Mônica. Turma da Mônica Jovem. E Luluzinha Tinho. Aqui, essa é a minha personagem estilo mangá. Essa sou eu. E esses dois são os meus cachorros. Eles também aparecem, às vezes, na minha história. Esse aqui é o... O Pinguinho. É estilo mangá, meu cachorrinho. E eu tenho também o Biu. Aqui. O Biu. Na verdade, eu só acho que o mangá é melhor do que os desenhos, assim, normais. Eu melhorei muito, mas ainda tem muita coisa para melhorar. O que você aprende, só que também é uma coisa relacionada à sua personalidade. Tipo, se você é criativo ou inovador, você tem uma propriedade maior de você querer desenhar ou querer criar coisas.